Música Começam os Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro. 6 mil atletas de mais de 100 países competem em 20 modalidades de jogos. Ministro dos Transportes afasta temporariamente o diretor executivo do DENIT. E veja também. O programa Saúde Toda Hora pretende reorganizar e qualificar a rede de atenção às urgências no país. Ao investir no atendimento de urgência, o governo espera reduzir o número de pacientes nos hospitais. O governo faz pesquisa para colher dados para a licitação de novas linhas interestaduais. Em janeiro de 2012 haverá licitação de mais de 2 mil linhas de ônibus. E para as atuais empresas continuarem a operar, elas vão ter que oferecer preços mais baixos e melhor qualidade. Empresas só poderão participar de licitações públicas depois que comprovarem que estão em dia com os direitos trabalhistas. Hoje, para participar de uma licitação, a empresa precisa ter as contas em dia com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. Daqui a seis meses, as empresas só poderão participar de licitações públicas depois que comprovarem que estão em dia com os direitos trabalhistas. Isso quer dizer que todas as empresas terão a obrigação de apresentar a certidão negativa de débitos trabalhistas para concorrer em licitações. Para especialistas do setor, a regra apresenta uma das mudanças mais importantes na consolidação das leis trabalhistas. Pela lei, empresas com débitos trabalhistas ficam impedidas de participar de licitações públicas, ter acesso a financiamentos públicos e empréstimos junto a bancos oficiais ou obter qualquer benefício governamental. Hoje, para participar de uma licitação, a empresa precisa ter as contas em dia com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com a exigência da certidão negativa de débitos trabalhistas, vai ser preciso comprovar também que não há pendências com a Justiça do Trabalho. Essa certidão, ela tem o condão de resguardar a administração pública no que tange às habilitações fiscais no âmbito das licitações públicas. Então, ela acrescentou mais uma habilitação que fez com que agora as empresas que forem participar de certames, ela precisará dessa certidão. Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, vê a exigência como um entrave burocrático. É uma economia cada vez mais complexa no Brasil, uma empresa, muitas vezes de engenharia, precisa entrar numa concorrência no dia seguinte e essas certidões não são fáceis de se obter na dinâmica necessária. Eu vejo como mais um empecilho da economia e das empresas ir adiante. Marcelo Vieira, secretário interino de reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, explica que não vai haver espera, pois a certidão vai ser expedida de graça pela internet. Para ele, além de beneficiar empresas que estão em dia com suas obrigações, a lei vai garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas. Acreditamos que em curto espaço de tempo as empresas terão um cuidado maior no pagamento dos débitos trabalhistas. Por quê? Segundo o estudo do Tribunal Superior do Trabalho, de cada 100 pessoas que ganham na Justiça, somente 30 recebem. Ou seja, tem aí uma inadimplência de 70% por parte das empresas. Então, acreditamos que tendo mais uma ferramenta do qual o poder público necessitará para que as empresas possam participar das licitações, acreditamos que as empresas terão mais cuidados na época de adimplir com os direitos trabalhistas e sociais. Ampliar a rede de atenção às urgências no país. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde com o programa Saúde Toda Hora. A ideia é reorganizar e qualificar o atendimento de urgência e diminuir o número de pacientes nos hospitais. Samudef, bom dia. Todo o trabalho começa aqui na central de atendimento. A ocorrência é registrada e transferida para um médico, que decide se deve ou não enviar a ambulância. Esta manhã, a dona Maria Amélia passou mal e os vizinhos não tiveram dúvida. Logo, chamaram o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Logo, de repente, dessa dor, começou uma tosse seca. Aí eu fiquei apavorada e chamei logo o SAMU. O SAMU é acionado pelo número 192. A equipe composta de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem é treinada para atender situações que vão desde suporte clínico até grandes traumas, como acidentes. As ambulâncias são equipadas com desfibrilador, cilindros de oxigênio, máquina de massagem cardíaca, maca e medicamentos. Dona Maria Amélia foi medicada no local e transferida para o hospital com suspeita de crise nos rins. Nós chamamos de tempo de ouro, né? Porque a gente consegue ter um bom prognóstico para o paciente que é bem atendido nesse primeiro momento das ocorrências. Então é essencial. Nós conseguimos prestar um atendimento num primeiro momento e o prognóstico dele depois, intrahospitalar, ele é bem melhorado em função do nosso atendimento. Para reorganizar e qualificar a rede de atenção às urgências, o Ministério da Saúde lançou o programa Saúde Toda Hora. Entre as novidades estão a Força Nacional de Saúde, com profissionais especializados em atendimento a vítimas de desastres naturais, atenção domiciliar para os pacientes do SUS com dificuldades de locomoção. Nos hospitais serão criadas as unidades coronárias, leitos de retaguarda e unidades de atenção ao acidente vascular cerebral. Além disso, o SAMU e as unidades de pronto atendimento receberão mais recursos para expandir e otimizar ainda mais o atendimento. Ao investir no atendimento de urgência, o governo espera reduzir o número de pacientes nos hospitais. A previsão do Ministério da Saúde é destinar 17 bilhões de reais para a implementação do programa nos próximos quatro anos. É um pacote extenso que nós negociamos com estados e municípios, com recursos adicionais expressivos, que também temos certeza que nos próximos quatro anos e alguns dos planejamentos até para oito anos, dada a sua dimensão de mudança estrutural da saúde no Brasil, nós achamos que nesse período nós vamos ter uma nova realidade. Gestores públicos discutiram em Brasília esta semana as experiências do programa Bancos de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. São doações da sociedade civil e rede privada de alimentos sem valor comercial. A repórter Priscila Machado mostra como essa parceria pode ajudar pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. A ideia do programa é arrecadar e selecionar alimentos que perderam valor comercial. A doação é de alimentos que não tem mais boa aparência para venda, mas que podem ser consumidos sem problema. Esse carregamento, por exemplo, vai ser levado para uma entidade socioassistencial. É uma ajuda fundamental, porque se não tivesse essas doações, esses alimentos, a qual a gente pega cebola, abóbora, manga, mamão, banana e outros alimentos. Então, esses alimentos é o que faz a diferença na mesa das famílias. A SEASA de Brasília não participa do Banco de Alimentos, mas tem um projeto parecido, o Desperdício Zero. Esse programa tem como objetivo coletar aquele produto que o atacadista não está com um padrão muito bom para ser vendido. Então, o SEASA vai, recolhe, faz a nova classificação e após essa classificação ele doa para as famílias cadastradas. Em todo o país, são 68 unidades funcionando e 40 em processo de implantação. Para participar, é preciso atender alguns critérios. Nós vamos receber um recurso de aproximadamente 900 mil reais, que é para ampliação do espaço físico e também para equipar o Banco de Alimentos. E com isso, nós esperamos ampliar de 20, por esse ano que vem, em torno de 60, chegando a 80 entidades cadastradas. Agora, a SEASA quer que o projeto já existente faça parte do Banco de Alimentos. Por isso, concorre em um edital do Ministério do Desenvolvimento Social. Os municípios e estados que desejam participar do processo de seleção devem ter mais de 100 mil habitantes, devem ter um imóvel disponível em nome do município, ou seja, de propriedade do município, para que a gente possa fazer o investimento de recursos públicos. Além desses critérios de legibilidade, a gente também considera alguns critérios para pontuar e selecionar esses municípios. Entre eles, o programa de aquisição de alimentos, ou seja, a operacionalização das compras da agricultura familiar pelo município, é um critério que favorece a seleção do projeto. A previsão do Ministério do Desenvolvimento Social é criar 10 unidades do Banco de Alimentos por ano. O valor repassado para cada unidade é, em média, R$ 450 mil, mas pode ser maior caso seja destinado a centrais de abastecimento. Outras informações no endereço eletrônico do Ministério. O ministro dos Transportes decidiu afastar temporariamente o diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, o DENIT. O repórter Paulo Laçalva está ao vivo no Palácio do Planalto e tem mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, teve dois encontros com a presidenta Dilma Rousseff na tarde desta sexta-feira, aqui no Palácio do Planalto. Em nota divulgada pelo Ministério mais cedo, o ministro confirmou o afastamento temporário de José Henrique Sadoc de Sá, de dois cargos. O de diretor executivo e o de diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, cargo este que Sadoc ocupava de forma interina. Também foi criada no ministério uma comissão para investigar as novas denúncias divulgadas pela imprensa nesta sexta-feira. Segundo o noticiário, a esposa de Sadoc, Ana Paula Batista Araújo, dona de uma construtora, tem um contrato de R$ 18 milhões com o DENIT. O contrato firmado em 2006 é para três obras em rodovias federais no estado de Roraima. É bom lembrar que a Controladoria Geral da União está analisando licitações, contratos e obras em execução com indícios de irregularidades no Ministério dos Transportes. São ao todo 11 contratos para obras em rodovias e ferrovias. Também estão suspensas no Ministério, até o começo de agosto, novas licitações e aditivos, que são acréscimos no valor de um contrato fechado, por exemplo, entre o Ministério dos Transportes e uma empresa para execução de uma obra. Mas o ministro Paulo Sérgio Passos disse hoje que, em alguns casos, essa suspensão pode ser flexibilizada. Se eu, eventualmente, tenho um contrato e dependo de um aditivo para assegurar que aquela rodovia tenha e continue tendo uma boa cobertura em relação à sua manutenção, não há por que não autorizar um aditivo. Durante a cerimônia de posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação de um plano de desenvolvimento produtivo. A proposta é baseada em três eixos. Exigência de conteúdo local na produção, inovação tecnológica e fortalecimento do comércio exterior. Quase 2 mil convidados lotaram o Teatro do SESI em Porto Alegre para acompanhar a solenidade de posse da nova diretoria da Federação das Indústrias e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul. O industrial Heitor José Miller assumiu a presidência das duas entidades, que representam as 41 mil fábricas em atividade no Rio Grande do Sul, responsáveis pelo emprego direto de 600 mil pessoas. Miller ressaltou que sua gestão vai buscar soluções inovadoras para viabilizar uma economia de resultados por meio do desenvolvimento sustentado e da livre iniciativa. E destacou a necessidade da redução da burocracia e da simplificação tributária no país. Acredito que há margem para reduzir os juros, há folga para diminuir os tributos, a solução para frear a corrida dos estados na criação de privilégios fiscais. A presidenta Dilma Rousseff foi homenageada durante a solenidade com uma placa de agradecimento pelo apoio prestado por ela, quando ainda era ministra, ao Banco de Tecido Humano do Rio Grande do Sul, que cuida de vítimas de queimaduras graves. Em seu discurso, a presidenta afirmou que o governo federal é um parceiro na promoção do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e anunciou a criação de um plano para ampliar a competitividade e garantir o crescimento da indústria brasileira. No início de agosto, meu governo apresentará um plano de desenvolvimento produtivo que tem como eixos a exigência de conteúdo local na produção, a inovação tecnológica e o fortalecimento de nosso comércio exterior. Lançaremos também uma atualização do Super Simples. A exigência de conteúdo local é fator decisivo para a expansão da indústria, do emprego e da renda. Começa no Rio de Janeiro a quinta edição dos Jogos Mundiais Militares. A competição vai reunir 6 mil atletas de 110 países. A abertura oficial do evento será neste sábado com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O tema deste ano é Jogos da Paz e o Brasil vai participar com 250 atletas em todas as modalidades. E os Jogos Mundiais Militares são o maior evento esportivo militar já realizado no país. A escolha pelo Brasil para sediar a competição foi em maio de 2007, na África, durante a reunião do Conselho Internacional do Esporte Militar. São cerca de 6 mil atletas e 2 mil delegados vindos de mais de 100 países. Serão 20 modalidades, algumas inéditas em Jogos Mundiais Militares, como o vôlei de praia. O Rio de Janeiro é o berço do vôlei de praia no Brasil. Eu acho que o Brasil tem todas as chances para que a gente consiga trazer a medalha para a gente. Além de modalidades tradicionais como o judô, vôlei e natação, os Jogos contam ainda com algumas modalidades exclusivas. O pentátolo aeronáutico, militar e naval. Nesses esportes, os atletas repetem movimentos que estariam associados a cada uma das forças. No caso da marinha, por exemplo, escalar mastros ou resgatar pessoas em afogamento. No caso do exército, arremessos de granadas. E na aeronáutica, exercícios de controle de confusão mental, como marcar pontos em uma cesta de basquete depois de sair de um labirinto em zigue-zague. O Brasil deverá participar com 250 atletas em todas as modalidades. Espero estar no auge da minha forma física e conseguir o melhor resultado possível. A gente já foi para o Bahrein competir pela marinha e foi muito legal, porque é diferente o clima e tem um patriotismo muito grande. Cada país representa muito. Acho que o militarismo traz isso. Hoje eu entendo o que é fazer parte do exército brasileiro. Eu quero muito estar representando esses jogos. Então, se tornou muito importante para mim também escutar o hino. Então, eu quero muito ganhar uma prova no Mundial Militar de escutar o hino no Brasil. Lembrando que a NBR transmite amanhã, ao vivo, a partir das 5h30 da tarde, a abertura dos Jogos Mundiais Militares. Quase 67 milhões de pessoas viajaram de ônibus interestaduais em 2010. O levantamento é da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os números vão subsidiar o plano de autorgas do Serviço de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. Tessia chegou à Brasília vinda de Rondônia. Foram 48 horas de viagem e muitos problemas no caminho. O ônibus é até confortável, né? Semi-leito. Só que a questão dos banheiros, não poder tomar um banho, porque são dois dias sem tomar um banho, muitas pessoas entram no ônibus, não tem água para as pessoas beberem, você nem pode tomar um banho, que o motorista fica o tempo todo chamando. Foi só esses supercalços. A qualidade do serviço de ônibus é reclamação constante. Teve duas horas de atraso, o ônibus quebrou no meio do caminho, aí ficamos lá esperando, esperando, foi uma hora e meia, agora que eu estou chegando. Quando a gente compra a passagem, eles marcam o horário, eu termino e a gente nunca chega nesse horário. Toda a vida atrasa. Eles tinham que dar mais atenção ao usuário, né? Tinha banco quebrado, a pessoa que estava do meu lado, o banco dela estava quebrado. Ela teve que vir noite inteira, porque a gente viajou à noite, né? segurando o banco, porque ela não podia conseguir apoiar. A Agência Nacional de Transportes Terrestres fez um raio-x do atual sistema de transporte de ônibus no país. A pesquisa mostrou que, por ano, 66 milhões de pessoas viajam de ônibus. 30% a mais do que o informado pelas empresas, a ANTT. A região sudeste responde por quase 50% desse total de passageiros. Para a elaboração da pesquisa, técnicos da agência fizeram 170 mil viagens e 690 mil passageiros responderam a questionários. Foram analisados demanda, tempo de viagem e número de paradas. São elementos muito importantes para que a gente possa definir qual vai ser, quanto vai ser e qual vai ser a frequência dessas linhas e a quantidade de veículos que a gente vai necessitar para que haja esse atendimento adequado. Os dados da pesquisa foram usados na revisão do plano de outorgas. Em janeiro de 2012, haverá licitação de mais de 2 mil linhas de ônibus. E para as atuais empresas continuarem a operar, elas vão ter que oferecer preços mais baixos e melhor qualidade. O levantamento da demanda foi decisivo para a revisão do plano de outorgas que nós já havíamos elaborado em maio do ano passado. Então, essa demanda serviu para que a gente reajustasse frequências, reajustasse número de operadoras no novo plano de outorgas que nós finalizamos agora. Eu acho que deveria já ter feito uma licitação para que venha melhorar a qualidade do transporte e também a qualidade do transporte e, além disso, o preço também da passagem, né? E com o maior fluxo de passageiros no período das férias de julho, os proprietários de animais que pretendem viajar devem ficar atentos aos documentos exigidos para ingresso no Brasil. Passageiros que retornam ao país com animais devem apresentar o Certificado Zoosanitário Internacional. O documento é emitido pelo Ministério da Agricultura ou pela Autoridade Sanitária do Local de Origem do Animal. Só no ano passado, mais de 13.200 cães e gatos transitaram pelos aeroportos internacionais de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Para isso, é preciso ter o Certificado Zoosanitário Internacional, o CZI. Para conversar mais sobre isso, eu converso agora com Mirela Aide, fiscal do Vigiagro, que é o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional do Ministério da Agricultura. É fácil obter esse documento? É relativamente fácil. Vai depender, por exemplo, no caso de animais que estão saindo do país, vai depender das exigências do país de destino desses animais. Agora, para ingressar no país, a mesma coisa. Deve ser procurada uma autoridade sanitária do país de origem antes de vir para o Brasil para providenciar também esse documento. Tanto na saída quanto na entrada, é preciso estar com esse documento? Exatamente. O Certificado Zoosanitário Internacional é exigido tanto para os animais que saem do país quanto para os animais que entram no país. Agora, no caso das pessoas que compram animal lá fora e trazem para o Brasil, como é que elas têm que fazer? Elas devem procurar o serviço sanitário oficial daquele país e verificar, dependendo da espécie, se aquele país tem condições de atender as exigências sanitárias do Brasil, daí, nesse caso. Agora, tem 18 países que têm acordo. Aí, a situação fica um pouco mais fácil? Exatamente. Esses acordos bilaterais, eles já estão firmados de forma que tanto o Brasil quanto o país com o qual foi estabelecido o acordo têm condições de atender as exigências sanitárias recíprocas de um e de outro. O CSEI é uma medida de segurança, não é? Exatamente. É um controle que o Brasil está tendo justamente para evitar que ingressem pragas que possam ameaçar a agropecuária nacional. Para as pessoas que tiverem alguma dúvida, como é que elas devem fazer para ter toda a orientação necessária? Elas podem acessar o site do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br e na própria página inicial tem um banner sobre animais de companhia. E ali, clicando ali em cima, tem todas as informações, inclusive os nossos contatos. Para obter o certificado, o CSEI, esse certificado dele é gratuito? Exatamente. É só procurar as unidades do vigiário na hora, no local de saída desses animais e ele é emitido gratuitamente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além de cães e gatos, outros animais de companhia também precisam desse certificado, não é? Isso. Também se incluem nessa categoria de animais de companhia as iguanas, alguns furões e pequenos roedores que o pessoal costuma ter como animal de companhia também. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado às 7h30 da noite. A reprise deste jornal vai ao ar hoje às 21h30. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho